Beleza Motocas, eu sou o Anderson, começando mais um videozão aqui no canal Motoball Oficial, sejam todos muito bem vindos a mais este vídeo, você que é novo no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ser notificado quando eu postar novos vídeos, deixa aquele likezão para fortalecer, curte, compartilha e é isso, acompanha o videozão comigo então. Motofet Club, o aplicativo que chegou para revolucionar o mercado, o melhor custo-benefício para você e sua empresa, corridas promocionais a partir de R$ 12,90, todos nossos motoboys são altamente treinados, qualificados para prestar um serviço de ótima qualidade a você e a sua empresa, solicite já um motoboy através de nosso site ou aplicativo, aplicativo disponível na Google Play ou App Store. Pessoal, esse dia eu estava conversando com uns colegas, né, nós estávamos parados esperando tocar a corrida do motofrete, sei lá, tocar alguma corridinha aí da Log ou Lala Movie, alguma corridinha para a gente poder fazer uma moeda, aí conversa vai, conversa vem, surgiu o assunto dos caras que faz Lala Movie, Lala Go, faz Start, a gente estava conversando na boa e os caras falando, né, os caras que criticam os caras, mas é o seguinte, é que nem a gente estava conversando, ninguém sabe onde o calo do cara aperta, qual é a necessidade do cara, tem cara aí que só tem Log Start, não tem mais nada, ele não tem opção, não tem emprego, é que nem a gente estava conversando, não tem emprego em lugar nenhum e o cara tem que se sujeitar, infelizmente, o cara tem filho, tem mulher, tem conta para pagar, tem aluguel, às vezes tem até uma pensão, enfim, outras dívidas que o cara não tem o que fazer, ou o cara se sujeita a fazer ou passa fome, passa necessidade. Então, assim, o pessoal critica, mas, na verdade, a pessoa não sabe qual é a necessidade do cara, se o cara está fazendo, fazendo, se sujeitando a fazer esse tipo de trampo, é porque o cara está precisando, o cara tem as necessidades deles, não adianta você falar, ah, mas dívida todo mundo tem, aluguel todo mundo tem, enfim, sim, tem, mas, tem pessoas que estão com a situação mais tranquila, que não tem a necessidade de se sujeitar, que nem eu mesmo, eu não tenho a necessidade de me sujeitar a fazer um Start. Eu faço o LalaMovie, grande maioria é LalaPro, mas eu pego, eu confesso, eu pego uns LalaGo, mas eu, por quê? Qual o critério que eu uso para pegar um LalaGo? Eu estou num lugar longe, num lugar afastado, vou voltar batendo lata, estou com o LalaGo, eu puxo e vou fazer e pronto, acabou. Eu sei que vai ter crítica, que vai ter alguém, os caras falando, é, mas você está dando ibope para o aplicativo e que não sei o quê, meu, eu não estou dando ibope para o aplicativo, é só que é o seguinte, é, eu não quero voltar, eu não quero voltar batendo lata e outra, no fim do mês soma, é ruim, claro que é ruim, o valor é ruim, os valores são ruins, mas, esse é o meu modo de pensar, sei que vai ter alguém aí que vai entrar aí e vai comentar criticando, mas, é, infelizmente, eu faço, e eu falo para os caras lá, os caras em Pinheiros, lá onde a gente fica, eu faço o LalaGo, fio, faço o LalaGo, faço o LalaPro, o que subir na tela, eu puxar e voltar, claro que, corrida que me interessa, normalmente, quando eu estou afastado, é, longe, Santo André, Diadema, sei lá, estou em locais afastados, que eu sei que vai ser difícil tocar um motofrete, vai ser difícil tocar um log, meu, se subir um LalaGo, um LalaPro, o que subir da LalaMove, eu estou puxando, entendeu, se me interessar, vou para uma região que eu estou indo, para mim não voltar batendo lata, e eu puxo, se voltar é bingo, e vou, e meto macho, e vou fazer, e faço mesmo, e eu falo, eu faço mesmo, mas, assim, voltando ao assunto aí, pessoal, o que critica aí os caras, o cara que faz LalaMove, é, que faz Start, meu, você não sabe, que faz iFood, essas coisas todas, meu, não adianta a gente ficar criticando, que a gente não sabe onde o calo do cara aperta, que nem eu mesmo em casa, em casa é eu sozinho, trabalho sozinho, entendeu, então é o seguinte, é, para mim, é, o importante é no fim do mês, somar e eu pagar minhas contas, entendeu, é claro que eu não estou, assim, numa situação de apelativa, mas, dependendo da corrigirinha, faço mesmo, entendeu, faço iFood, à noite, é o que está salvando, porque logo agora não tem mais presto, é o que está salvando, o iFood, o motofrete, graças a Deus, está bom para caramba também, entendeu, graças a Deus, a gente está conseguindo bastante cliente, enfim, está tocando bem, à noite também toca bem, e é isso, mas, assim, pessoal, a mensagem que eu quero passar é a seguinte, não adianta a gente ficar criticando os caras, que faz Start, que faz, é, Lala Movie, que faz iFood, Rappi, etc., Uber Eats, porque ninguém sabe qual a necessidade do cara, ninguém sabe qual é o problema do cara, entendeu, o pessoal falar, problema todo mundo tem, isso, aquilo, outro, sim, todo mundo tem, mas, tem, tem pessoas que tem um problema, é, a situação pior do que a nossa, vamos dizer assim, e o cara, ele é obrigado a se sujeitar a fazer esse tipo de trampo, porque se ele não fizer, se ele não fizer, é, ele vai passar necessidade, entendeu, então, meu, não adianta criticar, não adianta, é, ficar falando merda dos caras, eu, sinceramente, não curto, não gosto, entendeu, quando o cara começa a falar muita merda, eu já até, me destaco, dou um jeito de sair fora, não dar muita atenção, não desfazendo da pessoa, mas, porque, meu, cada um sabe onde o calo aperta, entendeu, eu sei das minhas necessidades, entendeu, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu, eu faço mesmo, iFood, faço Lala Movie, entendeu, e é claro que a hora que o motoflete ficar a milhão, eu vou deixar de fazer, e eu, e eu, espero que isso aconteça logo, entendeu, com fé em Deus, logo, logo, eu tô, ai, caramba, batido um buraco aqui, e, logo, logo, eu tô, com fé em Deus, aí, só fazendo o motoflete, logo, e também, logo, e também, graças a Deus, tá diminuindo bastante a minha dependência da log, e é isso, pessoal, então, assim, não critique, não critique, porque você não sabe da necessidade do cara, beleza, então, o videozão de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, um abraço, fiquei com Deus, até o próximo vídeo, valeu! E aí